Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa linda que está aqui dando o prazer de compartilhar mais uma leitura comigo de toquinhas e mangas compridas, porque faz friozinho. A boa de hoje é a coragem de ser imperfeito de Brené Brown, a parte 3 de 50 e vamos para a leitura, abraçar a vulnerabilidade. Let's go! Demorou a aparecer, mas apareceu. Desde o início das minhas pesquisas, abraçar a vulnerabilidade surgiu como matemática importante. A relação entre esta e as outras emoções que estudei ficou clara para mim. Nos livros anteriores, eu havia presumido que as relações entre vulnerabilidade e conceitos diferentes como vergonha, aceitação e autovalorização fossem coincidências. Só depois de 12 anos investigando cada vez mais fundo essa questão, compreendi o papel que a vulnerabilidade desempenha em nossa vida. Ela é o âmago, o centro das experiências humanas significativas. Essa nova informação me trouxe um grande dilema. Por um lado, como é possível falar sobre a importância da vulnerabilidade de forma honesta e relevante, sem que eu mesma esteja vulnerável? Por outro, como é possível estar vulnerável sem sacrificar a própria legitimidade como pesquisadora? Acredito que a receptividade emocional seja um motivo de vergonha para muitos acadêmicos. No início da nossa formação, somos ensinados que manter uma distância prudente e certo grau de inacessibilidade contribuem para o prestígio do pesquisador e que, caso ele se envolva de maneiras excessivamente emocional, suas credenciais poderão ser questionadas. Se, em muitos ambientes, ser uma pessoa pedante é um insulto, na torre de marfim do mundo acadêmico, somos instruídos a vestir o formalismo como se fosse uma armadura. Como eu me arriscaria a estar realmente vulnerável e contar histórias sobre as atribulações da minha jornada nessa pesquisa sem parecer uma amadura. E quanto à minha armadura profissional? Meu momento para ousar grandemente, como Theodore Roosevelt estimulou seus cidadãos a fazer, chegou em junho de 2010, quando fui convidada a falar em Houston no evento da TED, uma entidade sem fins lucrativos do universo da tecnologia, do entretenimento e do design, que é dedicada às ideias que vale a pena espalhar. A TED e os organizadores desse evento reúnem os pensadores e ativistas mais fascinantes do mundo e os desafiam a dar a palestra de suas vidas em, no máximo, 18 minutos, que são os eventos da TED Talks. Se você nunca viu aí no YouTube, vale a pena dar uma olhadinha, tem muita palestra muito interessante, já vi várias. Eu esperava que os organizadores de eventos como esses ficassem um pouco tensos e receosos com o conteúdo da palestra de alguém que se dedica a pesquisar a vergonha e a vulnerabilidade. Porém, quando perguntei à equipe da TED sobre o que queriam que eu falasse, a resposta foi, nós gostamos muito do seu trabalho, fale sobre o que mais a impressiona, mostre o seu melhor, estamos felizes por tê-la em nosso evento. Adorei e, ao mesmo tempo, detestei a liberdade daquele convite. Eu oscilava entre me entregar ao desamparo e buscar refúgio nos velhos amigos, planejamento e controle. Decidi encarar o desafio. Minha decisão de viver com ousadia derivou menos da minha autoconfiança e mais da fé em minha pesquisa. Sei que eu sou boa pesquisadora e acreditava que as conclusões que havia obtido das informações coletadas eram válidas e confiáveis. Também tratei de me convencer de que o evento não era uma coisa do outro mundo. Em Houston, para uma plateia pequena, na pior das hipóteses, 500 pessoas no auditório, mais umas poucas assistindo ao vivo pela internet e achariam que eu era uma louca. Na manhã seguinte à palestra, acordei com uma das piores ressacas de vulnerabilidade da minha vida. Você conhece aquela sensação de acordar e tudo parecer bem, até que a lembrança de ter se revelado demais invade a sua mente e você quer se esconder debaixo das cobertas? Mas não havia para onde correr. Seis meses depois, recebi um e-mail dos curadores da TED e 3 Houston me parabenizando pelo fato de a palestra estar sendo incluída no site principal da organização. Eu sabia que isso era bom, uma honraria cobiçada, mas fiquei apavorada. Em primeiro lugar, eu já estava me habituando à ideia de apenas 500 pessoas acharem que eu era louca. Em segundo, numa cultura repleta de críticos e invejosos, sempre me senti mais segura em minha carreira permanecendo longe dos holofotes. Olhando para trás, não tenho certeza de como responderia aquele e-mail se soubesse que meu vídeo sobre a vulnerabilidade se tornaria um sucesso e que, ironicamente, me faria sentir tão desconfortável, vulnerável e exposta. Hoje, essa palestra é uma das mais visitadas no site TED.com com mais de 5 milhões de acessos e tradução para 38 idiomas. Então, provavelmente, português está lá. Eu ainda não fui assistir, mas estou em falta com isso. Então, você bota lá, Brené Brown, TED.com e deve ter a tradução legenda em português. O ano de 2010 foi o da palestra do TED 3 Houston e 2011 foi o ano de dar continuidade a ela. Atravessei os Estados Unidos falando para grupos variados, desde empresas da lista da Fortune 500, coaches de liderança e militares, até advogados, grupos de pais e estudantes. Em 2012, fui convidada para dar outra palestra na conferência principal da TED em Long Beach, na Califórnia. Para mim, essa foi minha oportunidade para divulgar o trabalho que tinha sido a base de toda a minha pesquisa. Falei sobre a vergonha e sobre como nós precisamos compreendê-la e superá-la se quisermos verdadeiramente viver com a ousadia. Minhas palestras em empresas quase sempre giram em torno de liderança, criatividade e inovação. Desde os executivos de alto nível até os profissionais da linha de frente, os problemas mais significativos que todos admitiram enfrentar se originam da desmotivação, da falta de um feedback de qualidade, do medo de ficar ultrapassado em meio às mudanças aceleradas e, por fim, da necessidade de uma maior clareza de objetivos. Se quisermos reacender a novidade e a paixão, precisamos reumanizar o trabalho. Quando a vergonha se torna um estilo de gerenciamento, a motivação vai embora. Quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade ou inovação. Quando se trata de criar filhos, a prática de estigmatizar mães e pais como bons ou maus é ao mesmo tempo exagerada e destrutiva e transforma a criação de filhos em um campo minado. As questões fundamentais para os pais deveriam ser Você está comprometido? Você está atento? Eu acho que isso aqui é a melhor pergunta para pais e mães. Você está atento? Opa! Então, eu acho que essa é a pergunta fundamental, além de você estar comprometido. Não é se você é perfeito ou não é perfeito, se você faz melhor do que outras pessoas. Você está comprometido? Você está 100% dentro dessa missão de criar filhos? Você está atento? Sua atenção está voltada para os seus filhos? Se estiverem, preparem-se para cometer muitos erros e tomar decisões ruins. Perfeição não existe. O que torna os filhos felizes nem sempre os prepara para serem adultos corajosos e comprometidos. Enquanto isso aqui, eu lembro uma vez uma conversa com uma grande amiga minha, que é mãe hoje de duas crianças, e ela, na conversa, ela falando, né? E eu já ouvi isso em várias outras conversas também, que ela se preocupava muito se ela estava fazendo as coisas da melhor maneira. Eu falo só do fato de você estar preocupada se está fazendo as coisas da melhor maneira, de você não ter certeza, de você estar observando isso, para mim já quer dizer que você está 98% indo por um bom caminho, né? Claro que a gente sempre tem onde melhorar, mas o fato da pessoa estar preocupada, isso foi antes de ler esse livro, tá? Mas isso aí sempre foi uma ideia que eu tive. O fato da pessoa estar preocupada se está fazendo a coisa certa, já é mais de 90% de certeza que ela está fazendo o seu melhor. O mesmo serve para as escolas. Nesse contexto, não foi encontrado um problema sequer que não fosse atribuído alguma combinação entre a desmotivação de pais, professores, diretores e ou alunos e o conflito de interesses que competem entre si para a definição de um objetivo. O maior desafio e também o elemento mais gratificante do meu trabalho é conseguir ser ao mesmo tempo uma construtora de mapas e uma viajante. Meus mapas ou teorias sobre vergonha, plenitude e vulnerabilidade não foram construídos a partir das experiências das minhas viagens, mas a partir das informações que coletei nos últimos 12 anos as vivências de milhares de homens e mulheres que dão passos largos na direção em que eu e muitos outros teremos orientar nossas vidas. O que todos nós temos em comum é a verdade que constitui a essência desse livro. O que nós sabemos tem importância mas quem nós somos importa muito mais. Ser, em vez de saber, exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com a ousadia, estar vulnerável. Então, se permitir ser visto na sua essência significa estar vulnerável. O primeiro passo dessa viagem é entender onde estamos contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Creio que poderemos fazer isso melhor ao examinarmos a ideia tão difundida de nunca nos julgarmos bons o bastante. De nunca nos julgarmos bons o bastante. E com essa frase a gente termina aqui a nossa leiturinha de hoje. Fica aí as reflexões de hoje para vocês. Então, está gostando? Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe com quem você acha que está precisando também dessa mensagem de impacto. Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais e aqui em cima tem todos os trechinhos lidos até agora. Se você chegou agora e a gente já está mais para frente. de a coragem de serem perfeitos de Brené Brown. Tá bom? A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Tchau.